Chega simples como um temporal Parecia que ia durar Tantas placas e tantos sinais Já não sei por onde caminhar E quando olhei no espelho Eu vi meu rosto e já não reconheci Então vem minha história Tão clara e cada marca Que estava ali Se o tempo hoje vai depressa Não está em minhas mãos Cada minuto me interessa Me resolveu ou não Eu quero uma firmada Que possa fazer Agora o tempo me obedecer E só então eu deixo os medos e as armas Chega simples como um temporal Parecia que ia durar Tantas placas e tantos sinais Já não sei por onde caminhar E quando olhei no espelho Eu vi meu rosto e já não reconheci Então que minha história Tão clara e cada marca Que estava ali Se o tempo hoje vai depressa Não está em minhas mãos Cada minuto me interessa Me resolveu ou não Eu deixo os medos e as armas Eu deixo os medos e as armas pra trás 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 E as armas pra trás